Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? O meu objetivo com esse vídeo é indicar a vocês dois livros que eu li o volume 1 e estou lendo o volume 2 e que tem mudado bastante a minha vida, me edificou bastante, está me edificando Este Mundo Tenebroso, volume 1 e Este Mundo Tenebroso, volume 2 onde conta a respeito na batalha espiritual entre os anjos e os demônios Quando o povo está orando, os anjos estão prevalecendo, estão vencendo Quando o povo não ora, os demônios prevalecem Fala a respeito da importância da oração É uma cidadezinha onde existe uma batalha, onde os demônios querem dominar aquela cidade Mas ali existe o povo de Deus que ora, que busca E ali os anjos intervêm lutando, entrando naquela batalha espiritual E aí até traz a recordação da passagem de Daniel Onde fala que o príncipe da peça estava impedindo Daniel de ser abençoado Durante 21 dias, Daniel fez um propósito com Deus ali em oração E ali Deus teve que mandar reforço para os anjos poder lutar contra os demônios E vencer e trazer a bênção a Daniel É assim que acontece na nossa vida, na nossa batalha espiritual Nós temos que estar orando Quando nós oramos, nós trazemos combustível Nós trazemos ali força para os anjos vencer Para os anjos lutar contra os principais das potestades Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue Mas a nossa luta é contra os principais das potestades Os dominadores deste século tenebroso Então nós temos que lutar, nós temos que orar E esse livro edifica a vida da gente bastante Porque mostra como que é esta batalha Como que acontece no mundo natural e no mundo espiritual Porque o nosso mundo natural é um reflexo do mundo espiritual Então eu indico esses dois livros Leia Este Mundo Tenebroso, volume 1 e volume 2 Tá certo? Um abraço Que Deus abençoe, em nome de Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto